E aí gurizados do YouTube, queira falando, eu tô aqui pra ensinar a vocês como instalar o meu modpack da Minecraft Industrial Temporada 2, galera. Eu tô vendo que muitas pessoas estão tendo erros aí, e isso não é culpa minha, galera, isso é culpa do Technic Launcher. Infelizmente, o Technic Launcher, mesmo sendo um launcher bom, um launcher que é ótimo pra quem faz modpacks, infelizmente ele ainda tem muito bug, que a gente não consegue compreender. E eu tento, galera, ao máximo não fazer muitas atualizações no Technic, porque direto pode acontecer esses erros, e a gente tem que quebrar a cabeça até descobrir o que que tá acontecendo. Então, galera, eu vou ensinar aqui uma maneira a mais pra vocês de como jogar o meu modpack. Primeira coisa, galera, vocês vão precisar do MultiMC, que é um launcher que eu acho ele até um pouco melhor do que o Technic Launcher. Porque ele, você pode criar seu modpack, pode personalizar, bonitinho, tudo tranquilo lá. A versão pirata, galera, falando aqui na versão pirata, pra vocês que não tem o Minecraft original, eu não posso aqui disponibilizar em vídeo uma versão pirata, eu estaria apoiando uma coisa errada. Mas, se vocês deram uma procurada no YouTube, no Google, vocês vão encontrar o launcher pirata aí, que vai ser a instalação a mesma coisa. Mas, ok, primeira coisa, eu vou abrir aqui minha internet, e eu vou vir aqui procurar aqui o seguinte, MultiMC.org, é isso que a gente vai clicar. Então, gente, clicando nisso aqui, vocês vão ver que já vai vir direto nessa página aqui, onde tem Download and Install. Ok, tem qualquer plataforma que vocês quiserem, Windows, Mac ou Linux. Vocês escolhem, vocês clicam aqui, ao clicar aqui vai fazer o download, eu vou cancelar aqui porque eu já tenho baixado. E, beleza, assim que terminar de baixar, vai vir isso aqui, MMC Stable. Ok, abrindo isso aqui, vai estar uma pasta escrita aqui, MultiMC. Eu coloquei esse 1 aqui na frente, só pra não dar conflito aqui com o que eu já tenho. Então, ok, vocês vão pegar essa pasta e vão extrair ela pra sua área de trabalho. Ok, na sua área de trabalho, você abre a pasta, vocês podem ver que tá aí bonitinho. Vocês vão clicar aqui em MultiMC.executable. A gente fecha aquilo ali, ele vai pedir aqui pra selecionar o Java que você quer utilizar. Eu vou manter esse aqui no meu 64-bit. Se você tiver o de 32-bit, só tem que colocar ele. Se você não tiver Java, você tem que adicionar o Java, é óbvio, né? Outra coisa que você precisa do WinRar, né? Ou então qualquer outro programa de um zip, pra tirar o arquivo ali de dentro. E aqui vai aparecer isso aqui, galera. Vou até maximizar aqui pra vocês verem. Beleza, o que vocês vão fazer aqui? Tudo tranquilo, vocês verificam se a internet tá ligada, se a sua conta tá beleza, 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 beleza. Vamos fazer o seguinte primeiro. Vocês vão logar na sua conta, se você estiver na conta original, é óbvio. Então eu vou logar na minha conta aqui e já volto, galera. Ok. Pra aparecer que vocês logaram na sua conta, vai aparecer aqui em cima a sua skin. E aí, ligado ali. Agora vamos fazer o seguinte, galera. Vocês vão clicar aqui em cima pra criar uma nova instância. Ou clicar com o botão direito, Create Stance. Aqui, galera, vocês vão nomear ela. Vou colocar aqui MC Industrial. Ok. E aqui vocês podem selecionar o logo que vocês quiserem. Vou colocar aqui um do FTB. Não, vou colocar aqui desse esqueleto. Beleza. Aqui vai ser o seguinte, você pode importar o modpack por um link. Esse aqui ainda não tá totalmente estável. Ou vocês podem utilizar isso aqui. Eu prefiro utilizar isso aqui, galera. Vocês vão selecionar a versão do Minecraft. Que vocês querem, já tem até 1.8.7. Caraca. Mas vocês vão descer aqui, ó. Vamos colocar isso aqui. 1.7.10. Dá um OK aí. Aí. Então agora vocês vão fazer o seguinte, galera. Assim, aí. Ainda tem esse asset. Eu sempre esqueço que é librarias. E esses assets aqui. Mas vocês vão clicar nisso aqui, galera. A gente vai configurar isso aqui agora. Então vamos lá. Vamos aguardar isso aqui. Porque não tem outro jeito, né. Beleza, galera. Tá terminando aqui. Vamos ver se esse aqui é a última coisa. É. Agora sim. Então a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai clicar aqui em cima. Nessas configurações. Aqui vocês clicam nessa aba de Java. E aqui vocês vão selecionar o quanto de memória RAM vocês vão dedicar para o modpack. Aqui tá com o padrão. Dedicar meio giga de mínimo. E máximo um giga. Eu vou colocar isso aqui diferente, galera. Eu vou colocar aqui. Vocês colocam o tanto que vocês tiverem. Não o tanto que vocês tiverem. Coloca menos que vocês tiverem. Mas eu vou colocar aqui para mim quatro gigas. Eu vou colocar o Permogen também. Permogen. Eu vou manter ele com 400 megabytes. Ok. Aqui Java Arguments. Beleza. Aqui não precisa mexer em mais nada. Minecraft. Aqui tá tranquilo. Tranquilo. Beleza. Não precisa mexer em mais nada. Deixa só essa questão do Java mesmo. Então a primeira coisa que vocês fazem. Vocês abrem o MultiMC. Pra ele criar as coisas todas aqui. Vai ter um launcher. Um console, na verdade. Bonitinho aqui. Vocês não precisam manter isso aqui. Vocês podem clicar em Hide. Mas eu não vou clicar agora. Então deixa ele abrir o Minecraft aí pela primeira vez. Beleza. Já abriu. Vou dar um Kit Game aqui. Tem que ele fechar. Ele vai voltar aqui pro launcher do MultiMC. Agora o que vocês vão fazer. Vão clicar com o botão direito em cima dele. Vão clicar aqui em Edit Distance. E agora nessa aba aqui. Vocês vão clicar aqui do lado. Install Forge. Vocês vão esperar isso aqui carregar. Vão ter vários tipos de Forge aqui. Eu vou abrir aqui a página do Forge. Pra vocês terem noção como é que tá isso aqui. Forge. 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 Files.minecraft.forge.net Aqui vocês podem ver que ele coloca uma estrelinha. Nos que tá melhor aqui. Porém a gente não vai utilizar o 1291. Que é o melhor. Vocês podem ver que aqui tá bugado. Nossa cara. Tem muita coisa bugada. Mas eu abri. Não esqueci. Não precisa abrir essa página aqui não. Mas vocês podem ver aqui. Vou dar um teste para o download. Ok. Ó. 1428. Ele tá meia estrelinha. Porque não tá totalmente daquele jeito ainda. Esse aqui tá bugado. Esse outro tá bugado. Esse aqui tá bugado. Tem uma sequência de bugados aqui. A gente vai utilizar esse aqui. O 1388. Então é só vocês virem aqui. Procurar o final 1388. E dar um ok. Ele vai instalar o Forge. Então é só aguardar aí agora. Ok. Prontinho. Também vocês vão instalar o Light Loader. O Light Loader é mais tranquilo ainda. Vocês vão vir aqui no último mesmo. 04. E vão instalar. Pronto. Tá instalado. Aqui tá configurado. Certinho. A gente pode colocar os argumentos aqui. Mas eu não vou colocar. Ah. Resource Pack. É. Nada demais aqui agora. Então vocês dão um close aqui. E novamente. Abre o seu jogo. Pra ele carregar as configurações do Forge. Todas as configurações. Antes mesmo de adicionar qualquer outra coisa. Então vamos lá. Vamos aguardar aqui. Ok. Carregando. Provavelmente vai demorar um pouquinho mais agora. Que é a primeira vez que ele tá abrindo com o Forge. Então vamos aguardar aí de novo. Enquanto isso galera. Enquanto vocês deixam isso aí abrindo. Eu vou deixar um link pra vocês. Que vai abrir minha pasta do Dropbox. Eu tenho aqui o aplicativo Dropbox. Por isso que eu tenho muito mais fácil pra enviar aqui os arquivos do Modepacks. Vocês podem ver que abriu aqui. Tá tranquilo. Você dá um kit game. Ok. Então o último que eu enviei foi isso aqui. Minecraft Industrial 2 e versão 3.0. Aqui dentro vai ter. BIM. Config. E mods. O que vocês vão fazer? Vão primeiro abrir essa pasta do MultiMC. Que vocês colocaram na área de trabalho. Vão abrir a pasta Instâncias. MC Industrial. Ou então qualquer nome que você colocou o seu Modepack. Vocês vão clicar em Minecraft. E aqui galera. Vocês vão fazer o seguinte. Como eu vou deixar o link pra download isso aqui pra vocês. Vocês vão lá. Vão fazer o download. Vai abrir esse arquivo em RAR. E vai puxar a pasta mods aqui pra dentro. Você aguarda aí puxar. Porque tem bastante mod. Então tem que aguardar né. Ok. Quase lá. 50% já. Prontinho. Vocês dão aqui. Pode colocar em mesclar. Usar arquivo. Não tem problema nenhum. Você está abrindo aqui a pasta mods. Vai estar todos os mods aqui. Ok. Agora vocês veem aqui a mesma coisa na config. Puxa esse config pra cá também. Beleza. Pode mesclar também. Ok. Pode. Esse aqui você não precisa substituir. Galera. Você coloca não mover. Não mover. Essa coisa conforme. Você não mexe. Confio que está tudo aí. Confio que está tudo aí. Beleza. Galera. Então eu vou ter que atualizar isso aí pra vocês. Eu vou tentar atualizar depois que eu terminar aquela questão do reator lá galera. E o elevador também. Beleza. Então agora vocês vão fazer o seguinte. Está tudo configurado aqui. Vai lá e abre seu Minecraft. Espera abrir agora né galera. Deixa eu só terminar de configurar aqui. Que deu uma travadinha. Beleza. Mas está aí galera. Está aí o modpack aberto. Ele vai carregar normalmente. Claro. Depende também do tanto que você está colocando de memória nele. É óbvio. Quem não tem muita memória. Ele vai demorar um pouco mais esse abrir. Ele não vai abrir com menos de 2GB. Já vou avisando. Menos de 2GB pra esse modpack não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Que é o seguinte. Minecraft 1.7.8.10. Versão não otimizada. Vocês podem perceber isso em qualquer modpack. Colocando aqui 162 mods carregados. Mesmo que o Optifine ainda é ruim até pra mim galera. Então ok. Está aí o modpack aberto. Vocês podem jogar em tranquilidade. Tem tudo aqui tranquilo. Tudo com configuração. Mas agora vamos voltar numa coisa aqui. Que eu sei que sempre alguém vai perguntar. Nessas configurações aqui do Java. Aqui. Aqui galera. Vai variar com o tanto de memória que você tem. Se você tiver só 2GB de memória no computador. Não é bom que você coloque 2GB aqui. É bom que você coloque 1,5GB. Mas eu não sei se vai rodar. Provavelmente não vai rodar. O Perm Jam eu coloquei mais aqui. Porque quando eu coloco mais memória ele vai pedir mais isso aqui. Então sempre que der algum erro ali relacionado ao Perm Jam. É bom que você coloque um pouquinho a mais. Ou a menos. É óbvio. Então aqui galera. Como eu já disse. Vai variar. Se você tiver no computador aí 4GB. Coloca aqui uns 2,5GB. Já vai estar tranquilo. Se você tiver no computador 1GB. Não vai dar pra você jogar. Já vou logo falando isso. Se tiver só 2GB. Não coloque direto só 2GB aqui. Coloque menos. E senão vai dar problema. Ok galera. Então é isso. É o tutorial. Tem essa configuração do Java. E vai depender de computador pra computador. Tá aí o modpack funciona numa boa. Vou deixar o link pra vocês. Do Minecraft Industrial. Da pasta do Minecraft Industrial. Tudo aí certinho. Então é isso aí galera. Até a próxima. E aí E aí